Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar se vender pão de mel vale a pena. Pois é, se você tá aí na Pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de produzir pão de mel pra vender, né? Esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, selecionei aqui as melhores dicas e também muitas informações sobre custo que eu sei que vocês adoram, então o vídeo de hoje tá realmente completo, cheio de dicas aqui pra vocês, tá? Só antes de ir direto pro papo de hoje, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forzinha pro canal, se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da Pindaíba, dá uma volta por cima, consegue dar uma vida melhor pra nossa família, realiza os nossos sonhos e muito mais, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores pães de mel para vender, então fica aqui comigo até o final do vídeo, tá? Também vou deixar meu Insta aí na tela pra vocês, me segue lá, que eu tô sempre compartilhando novidades e a minha vida pessoal, Tik Tok, sim, me segue lá, tá bom? Bom, vamos pra primeira dica então. Bom, gente, a primeira dica, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre vendas, tá? Preparação do pão de mel, como eu falei até o final do vídeo, você vai aprender como fazer, né? Você vai ter o conteúdo aí pra aprender como fazer, mas eu vou falar um pouquinho de digital, de como vender. É muito importante que você tenha uma página no Instagram, é muito importante que você tenha uma página no Facebook pra divulgar os seus pães de mel, pra aceitar encomendas, pra deixar as pessoas com água na boca mesmo. E aí tem um aplicativo muito legal que é o Canvas, tá? Vou deixar o nome pra vocês aí na tela. Você pode baixar gratuitamente no seu celular, aí através do Apple Store ou Play Store, né? Se você tem Android ou um celular da Apple. E aí você baixa e consegue editar facilmente as suas fotos de forma simples pra publicar nas suas redes sociais, tá? É um aplicativo ótimo, o aplicativo do Canvas. Muitas pessoas que vendem através do Instagram, alimentação principalmente, utilizam ele pra tá fazendo a edição, tá? Então, baixa aí que eu garanto que você vai gostar. Dica número 2. Pense somente na qualidade dos seus pães de mel. Não pense na concorrência. Eu acho que essa dica é nova aqui no canal, né? Muitos negócios eu trago dicas iguais aqui pra vocês, porque se encaixam em vários negócios. E essa é mais uma dica que, indiferente do que você vai vender, se encaixa. Se preocupe somente com a qualidade do seu produto, né? Com você fazer o melhor pras pessoas se alimentarem, pras pessoas se consumirem. Não fique pensando na concorrência aí, sabe? Pensando, ai, porque fulano de tal tem uma produção maior que a minha. Ah, porque a empresa tal já é consolidada nesse mercado e eu não vou conseguir. Ah, porque tal pessoa faz melhor do que eu. Então, gente, assim, ó. É claro que a gente tem que avaliar a concorrência pra gente saber até mesmo onde a gente pode melhorar. Mas não ficar bitolado nisso, tá? Muita gente tem vergonha de expor o seu produto, porque tem, acha que a concorrência vai olhar e vai achar ruim, sabe? Muita gente, enfim, gente. Deixe todos os pensamentos negativos de lado e pense só em prosperar e pense só em fazer um produto bom pra vender. Não vale a pena, sabe? Ficar se preocupando. Você tem que pensar que você vai estar prestando um serviço pra sociedade. Seu pão de mel é um produto que as pessoas vão consumir e vão gostar. Vai trazer uma alegria naquele momento que elas estão consumindo. Então, pense nisso, sabe? Pense nisso e deixe o resto de lá. Dica número 3, perca o medo de empreender. Sim, gente, tem muito a ver com a dica número 2, mas eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal, principalmente em alguns vídeos falando sobre doces, né? Dizendo que tem medo de empreender, de iniciar, tem receio e tudo mais. Aí eu só, eu tenho uma coisa pra te dizer, você nunca vai descobrir se vai dar certo ou errado se você não iniciar o negócio. Você nunca vai descobrir se você vai ser mais feliz trabalhando nessa área se você não iniciar. Todas as pessoas que eu conheço que vieram pro lado do empreendedorismo, inclusive eu, né? Que deixei um trabalho que eu não gostava pra trás e vim pro lado do empreendedorismo, deram certo, assim. De mil empreendedores, um deu errado, é raramente. Porque quando você faz o que você gosta, quando você faz as coisas com carinho, com dedicação, a probabilidade de dar errado é nula, sabe? É nula mesmo. Pense que toda empresa começou pequena do zero. Por mais que hoje seja milionária, mas um dia lá atrás começou do zero. Então não tenha medo de empreender, não vale a pena. Agora que eu já dei algumas dicas aqui pra vocês, com a intenção mesmo de te motivar a vir pro lado do empreendedorismo, eu vou falar algo que eu acho que você vai gostar muito aqui agora, que são alguns custos, tá? Bem raso por cima eu vou falar. Claro que esses custos, lucros, tudo mais depende de região pra região aqui no nosso país, né? Tem essa variante, digamos assim, que são as regiões, tá? Então, ó, o custo de um pão de mel aproximadamente está em torno de R$1,70, tá? Pão de mel quadrado com cerca de 60, 80 gramas está em torno de R$1,70. Você pode vender, gente, por R$4,00. Normalmente não é vendido por menos desse valor, pelo menos não aqui onde eu moro, que é Santa Catarina. Então venda a R$4,00, você vai ter um lucro pão de mel de R$2,30. Legal, né, gente? Da hora esse lucro. Agora, se você vender 50 unidades por dia, facilmente você vai conseguir vender, se você fizer tudo que eu falo aqui nesse canal pra vocês. Então, se você vender 50 unidades por dia, o seu lucro vai ser de R$115, tá? Trabalhando 5 dias na semana, 4 semanas no mês, né? Todas as semanas no mês, você vai ter um resultado de R$575, tá? Desculpa, isso por semana. Daí, estomando, né, no final das contas, pra 4 semanas, você vai ter um salário de R$2.300, desculpa, gente, R$2.300, tá? No final das contas. Então, esse salário, gente, já é mais do que 2 salários mínimos, tá? Pra você ganhar por mês vendendo pão de mel. Então, se joga, não tenha medo. Vai lá, faz os seus produtos, comece, divulgue, comece divulgando e ganhando pra você que vai dar certo. Agora, se você nunca fez um pão de mel, se você tem dúvidas no preparo, acha que é algo que você precisa, assim, de algo mais, de mais informação, mais capacitação, bom, eu pesquisei bastante, encontrei um curso online especializado em pão de mel, que eu, pra falar a verdade, nem sabia que existia. Encontrei o curso, conversei com algumas pessoas que eu vi ali que fizeram o curso, recebi opiniões positivas, estou vindo passar essa indicação de amiga aqui pra você, tá? Então, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, agora é a hora de você começar a empreender, tá? Então, vamos ali pra tela no meu computador, que eu quero te mostrar no passo a passo como o curso funciona. Bom, pessoal, temos aqui, então, o curso online de pão de mel. Descubra agora como ganhar até 3 mil reais por mês, fazendo e vendendo pão de mel. Eu vou deixar o link dessa página que eu tô mostrando aqui pra vocês, na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Na caixinha. E também no comentário fixado, eu vou comentar ali pra vocês, né, o curso. O link do curso, clica lá pra ver essa página. Inclusive, tem um vídeo aqui muito legal da professora pra você assistir. Mas por que eu tô vindo, né, indicar uma capacitação? Pão de mel, gente, é algo que se você domina a técnica, você consegue fazer facilmente, tá? Não tem crise, você vai ver. Depois que você colocar a mão na massa, fizer, né, praticar, ter as informações necessárias, vai embora. Mas, às vezes, pra quem tá iniciando, tem um pouquinho de receio com a receita mesmo, o preparo e tudo mais. Então, eu acho importante você fazer uma capacitação. Na verdade, se você vai abrir um negócio, gente, se você quer de verdade sair da pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda, contribuir aí com 3 mil reais por mês ou mais, né, com a sua família, com seus boletos e tudo mais, você precisa se capacitar, estudar e se dedicar no negócio, né? A dedicação, ela é fundamental nesse primeiro passo, tá? Então, vamos ver aqui o que você vai aprender nesse curso. Deixa eu falar pra vocês aqui rapidamente, mas depois você vai no link na descrição, porque tem muito mais informações pra você ver, tá? Então, você vai aprender a fazer pão de mel tradicional, pão de mel de brigadeiro, pão de mel trufado, pão de mel de prestígio, pão de mel de amendoim, pão de mel de bicho de pé, com transfer, ó, essa técnica aqui com transfer, que eu acho sensacional, com textura, pop mel, que é esse docinho aqui, ó, que eu pelo menos adoro, né? Pirulito de pão de mel, que pode ser feito pra festinhas de aniversário, pão de mel no cone, ai, gente, me dá água na boca só de olhar, eu sou uma formiga ambulante. Então, mostrar isso aqui pra vocês, né, pra mim já me dá uma água na boca. Pão de mel no pote, aqui, ó, cupcakes de pão de mel, ó, você vai aprender a fazer, naked cake de pão de mel, pão de mel com forma BWB, que é aquela forma que deixa bem lindo, pão de mel crocante, gente, que você morde a casquinha, sai assim, que delícia. pão de mel de cenoura, tá aqui, ó, gente, vários modelos, todos, na verdade, os tipos de pão de mel, você vai aprender a fazer. Por isso que eu tô trazendo pra vocês, porque eu achei o curso mais completo na área, tá? Aí, gente, você vai ter também alguns bônus incríveis aqui. O primeiro deles é um bônus, né, uma planilha calculadora de custos, onde você vai poder verificar, né, os custos, lucro e tudo mais do seu negócio. Você vai receber juntamente com o curso. Você vai aprender como fazer logomarcas, tá, de design, pra você colocar aí nas suas embalagens. Você vai ter acesso a receitas exclusivas. E além do certificado de conclusão, tá? Então, vamos falar de preço aqui do curso. Vamos falar de preço pra gente ser bem objetivo aqui. Ó, o curso, gente, ele tá custando, ele já custou 349 reais, e hoje ele tá custando só 97 reais. Então, por menos de 100 reais, você tem acesso a todo o conteúdo do curso. E você ainda pode parcelar em 10 vezes de 11 reais e 8, tá? Então, não tem mais motivo pra deixar o seu sonho de empreender pra amanhã. Siga as dicas que eu dei aqui pra vocês, faça a capacitação, que eu garanto, gente, que vai dar certo. Eu garanto que você vai conseguir lucrar com esse negócio. Você vai se juntar com uma legião de pessoas aqui nesse canal que graças, né, as minhas indicações de curso, as minhas dicas, conseguem sair da pindaíba, dar a volta por cima e conseguir dar uma vida melhor pra sua família, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Então, espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.